Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar. Hoje o nosso conteúdo vai ser bem específico, bem ao ponto, então vamos fazer rapidinho esse webinar no geral. Meu nome é Isabela e eu sou uma das gestoras de conta aqui na Ike Option. Pessoal, antes da gente já ir para o nosso conteúdo, eu peço a gentileza de vocês darem o like, se inscreverem no canal e também ativar o sininho, porque aí vocês serão notificados sempre que a gente tiver um webinar novo, tá? Do qual a gente está fazendo agora toda sexta-feira, então sempre toda sexta vou trazer algum conteúdo novo aqui para vocês. Bom, sem mais demoras, vamos direto para a nossa apresentação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como negociar no mercado de tendência ou no mercado de não tendência, tá? Ou seja, o mercado lateralizado. Vamos entender um pouquinho sobre quais estratégias funcionam melhor para um ou para outro tipo de mercado. Bom, vamos direto para a nossa apresentação, tá? Bom, como vocês podem ver aqui, pessoal, aqui nós temos claramente uma tendência de queda, porque justamente o gráfico faz desce, né? Faz esse movimento de queda. E aqui a gente claramente tem um mercado lateralizado, tá? Então a gente está falando de um mercado que não tem, não está tendo nenhuma clara tendência de subida ou descida. Perfeito. Essa parte é fácil, acredito que vocês não tenham dúvidas. Bom, como eu mencionei, um está numa tendência de queda e o outro está lateralizado. Olha só, aqui a gente tem também uma tendência aqui lateralizada de alta, tá? Aliás, uma tendência de alta, onde o preço faz um máximo mais alto e um mínimo mais alto, tá? A tradução literal é higher highs e higher lows, tá? Então, basicamente, está aqui mesmo, tá? É o mercado fazer esse movimento. Tem uma alta mais alta e uma baixa mais alta, tá certo? Como a gente pode ver aqui. Então, ele faz, enfim, a gente vê que ele está numa, seguindo numa tendência, tá? E aqui a gente tem uma tendência de baixa, onde o preço faz um mínimo mais baixo e um máximo mais baixo, tá? Então, novamente, lower lows and lower highs. Basicamente é o que a gente vai ver agora aqui no nosso exemplo, tá? Onde estão aparecendo aqui os risquinhos. Então, é isso que o mercado faz. Vem, sobe, dá um pullbackzinho, sobe e assim por diante. E o mercado de não tendência, que não tem absolutamente segredo nenhum, tá? Eu acho que é mais difícil operar num mercado lateralizado do que operar num mercado com tendência. Então, aqui é um pouquinho mais complicado da gente entender o que vai acontecer no mercado. Basicamente, o mercado é onde o preço não vai fazer novos máximos nem novos mínimos. Ele vai se manter, digamos, estável, tá? O preço, ele está saltando entre dois níveis paralelos. Não importa o caminho que o ativo viaje, ele provavelmente retornará dentro do intervalo estabelecido, que é basicamente dentro desse período aqui que a gente vê, tá? Ele até pode dar uma subida, enfim, mas ele sempre volta dentro desse período. Bom, vamos agora para o que importa. Quais as melhores estratégias para mercados de tendência e mercados lateralizados, tá? Vamos primeiro ver quais as melhores para quando o mercado está numa tendência. Retração e extensão de Fibonacci, tá? Gente, eu acho que essa é uma das estratégias que eu mais gosto. Então, a gente fez dois vídeos já, já está aqui no canal, sobre retração e extensão de Fibonacci. assistam, especialmente se vocês gostam de negociar em mercados de tendência, tá? Que é extremamente interessante negociar com essa estratégia. Nós temos média móvel com MACD. Também temos aqui no canal já esse vídeo, essa estratégia apresentada, já gravada. Estratégia de tendência tripla, também já temos aqui. Então, tudo que a gente está, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, já está tudo no canal, tá? Então, se você quiser saber, Isabela, eu gosto de negociar mercado de tendência. Olha só, você vai ver já esses vídeos aqui no nosso canal do YouTube, tá? E os padrões de vela, tá? Então, a gente também já falou dos padrões de vela. É fácil, acredito que é a parte mais fácil de você negociar com os padrões de vela. Mas, basicamente, o que eu quero dizer é, se você gosta de operar em mercado de tendência, essas são as estratégias que mais se aplicariam para esse tipo de mercado, tá? Então, todas elas já estão aqui no nosso canal do YouTube. É só assistir, enfim, procurar aqui no canal que está tudo. E quais as estratégias para mercados sem tendências ou lateralizados? Vamos ver. Linhas de suporte e resistência básico. É básico as linhas de suporte e resistência. Isabela, comecei agora, não sei o que é linha de suporte e resistência. Também já temos aqui no canal, tá? E aproveitando, tá? Quem caiu de paraquedas aqui nesse webinar, ainda não tem conta na IKEA, pessoal, tem um link aqui na descrição do vídeo em que você pode abrir uma conta na IKEA totalmente gratuita, tá? Você não precisa pagar nada para abrir a conta. E ela vem carregada com um saldo virtual de 10 mil dólares, tá? Que serve justamente para você treinar, enfim, conhecer a plataforma, testar suas estratégias, enfim, sem que você arrisque o seu dinheiro real, tá? Então, fiquem à vontade para estar criando aí uma conta caso você não tenha. Bom, como eu mencionei, a gente já tem aqui no canal o webinar sobre as linhas de suporte e resistência, como faz para traçar essas linhas, tá? Então, fácil, conteúdo fácil. Estratégia com bandas de Bollinger, tá? Também já temos aqui no canal esse webinar, que inclusive foi o último, o penúltimo do qual a gente preparou. Então, assiste lá que é super interessante também. Estratégia de fractal, também temos já aqui gravado no canal, tá? Então, prestem atenção a todos os vídeos já postados anteriormente, porque já falamos de várias estratégias, como vocês podem ver, tá? E também os padrões de vela, tá? Padrão de vela é bem clássico, é bem fácil também de estar operando. Então, serve tanto para tendência, como para mercado lateralizado, tá? Então, é só vocês, enfim, assistirem. Inclusive, se tiverem mais alguma sugestão, Isabela, ouvi falar de uma estratégia XYZ, enfim, e quero aprender mais. Comenta, coloca aqui nos comentários, pessoal. Porque esse conteúdo a gente faz baseado no que vocês nos pedem. Então, por favor, deixem as sugestões aqui nos comentários, que é muito importante para a gente estar desenvolvendo aí assuntos que interessem a vocês, tá? Bom, é isso. Vamos agora ao vivo e vamos tentar encontrar algum mercado, ver se está de tendência, está lateralizado, como que o mercado está no geral, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho já o SDJPY. Agora, vamos colocar um pouquinho mais longa. Deixar um pouquinho mais longa, tá? Aqui ele está me mostrando uma tendência de queda. Não vou... Vamos ver um pouquinho o Bitcoin. Olha só, o Bitcoin está bem lateralizado, gente. Olha só. Desde dia 13 do 9, ele está bem lateralizado. Claro que, se a gente, enfim, vê no geral, a gente vê essa super tendência de queda, tá? Mas agora, vendo nesse ponto aqui, está lateralizado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar só, deixar algumas linhas de suporte e resistência. Só para a gente entender qual que está sendo aí o movimento, tá? Vou colocar uma aqui também. Está muito... Não consigo ver direito. Vamos mudar essa cor. Dessa aqui também. Ok, o que que a gente tem aqui mais? Vamos ver. Aqui dá para deixar. Claro que o Bitcoin, ele é um dos ativos mais imprevisíveis, né? Do... Da gente fazer a leitura. Vou deixar também uma aqui nessa sombra, tá? Achei meio... Pode ser que... Vou colocar mais uma aqui. Aqui a outra. Bom, então a gente está bem num nível bem interessante, porque... Será que vai romper aqui? Será que vai voltar a cair? Tá? Neste caso... Vamos ver o preço. Está em 20 mil. 20 mil dólares. Eu não vou fazer nenhuma ordem, pessoal, porque ainda está muito imprevisível. Ainda não consigo. Olha, se a gente considerar o que aconteceu aqui, isso em 2020, tá? Claro que teve toda a questão da pandemia e etc. Mas ele está nos mesmos níveis do que ele estava aqui em 2020. Ok? Então, olha só onde que foi até em 2021. Enfim, tivemos crise e agora ele está um mercado totalmente lateralizado. Difícil, né? Por isso que eu falei, pessoal. Eu, a minha preferência é operar um mercado de tendência, porque no mercado mais lateralizado é um pouco mais difícil. A gente não sabe o que vai fazer esse mercado. Vai romper? Olha só a tentativa. Já tentou romper aqui, aqui, aqui e não conseguiu. Então, a gente tem que estar acompanhando tanto em cima como embaixo. Está bem interessante. Antes de eu fazer qualquer ordem nesse ativo, pessoal, eu vou esperar um claro rompimento dessas linhas de suporte ou resistência para eu decidir se entro comprado ou entro vendido, tá? Mas, olhem, a tendência é sempre que um ativo repita o que ele já fez no passado, tá? Isso é uma tendência, pessoal. Ninguém é evidente, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, a gente não sabe. Especialmente com um ativo tão novo quanto o Bitcoin. Então, é difícil a gente prever, enfim, qualquer coisa que possa acontecer, tá? Mas, olha, ele está no mesmo nível que estava aqui em 2020. Será que ele vai ter um... explodir de novo aqui? Será? A gente tem que estar acompanhando, tá? Mas achei bem interessante. Não vou fazer nenhum movimento antes de fazer... ocorrer algum rompimento aqui, tá? Olha, considerando o movimento que fez no passado, talvez eu entraria aqui com uma compra, tá? Talvez, talvez. Mas, como eu falei, ainda não tenho certeza de nada. Então, vou esperar um pouquinho antes de fazer essa entrada. Vou pôr um alerta de preço por aqui, tá? pra gente... pra eu estar acompanhando... 900... Vou pôr aqui, ó. Nesse pavio, que daí... Tá. Já criei aí o meu alerta. Quando chegar em 21, eu vou decidir o que eu vou fazer. Se vou comprar ou não, tá? aqui eu tô mais inclinado pra compra, mas não sei e obviamente eu sempre menciono pessoal, eu não sou analista financeira, enfim então vocês devem se guiar com base nos estudos de vocês, tá, nesse sentido a gente vai esperar, bom, vamos ver agora um mercado que esteja mais de tendência a gente pode considerar toda essa tendência que teve desde agosto, uma alta o SDCAD aqui tá mostrando uma baixa, uma possibilidade de baixa, olha só esse pavio aqui, vamos achar outro ativo, não tô achando interessante aqui euro, tá, deu uma fortalecida interessante esses indicadores que eu tenho aqui, pessoal, é o mesmo do que eu tava utilizando num dos últimos webinários, tá, então se vocês quiserem ah Isabela, não assisti esse webinar quero saber como que funciona essa estratégia dá uma olhadinha aqui no canal que já tá lá, tá, expliquei bem direitinho como que funciona nesse, nesse ponto tá, ele sim entrou aqui numa numa tendência de queda mas me parece que tá querendo recuperar esse euro o euro teve uma fase aqui difícil em relação ao dólar tá mas ainda tá toda essa essa questão aqui numa tendência de queda a curto prazo o que que a gente tem aqui 26 aqui eu ainda também não tô muito segura, tá me parece eu tinha que ter entrado numa numa compra nesse começo de vela aqui vai esperar um pouquinho ainda não vou olha o spread tá bem interessante tá 0.9 mas ainda não vou me movimentar porque enfim hoje por exemplo eu não vi notícia nenhuma, tá então eu tô me baseando puramente no que eu tô vendo no gráfico pessoal então sempre leve em consideração primeiro faz análise fundamental faz análise técnica e aí sim tome as suas decisões tá eu não sei se hoje por exemplo vai ter alguma alguma informação importante que vai sair pro euro pro dólar enfim então por isso que eu não tava previamente analisando o mercado tá todo dia é uma questão de você ir abrir as notícias ver se vai ter algo importante e tudo mais então olha é bom basicamente pessoal era isso que eu queria mostrar só um mercado lateralizado tá como a gente vê aqui nesse caso nada nenhum movimento super importante brusco enfim e um movimento mercado com um movimento muito mais muito mais de tendência então a gente tem aqui uma tendência forte de queda no geral tá a gente vai ver o euro ele tá numa fase bem difícil se a gente der um zoom enfim voltar lá pra trás a gente vê que a tendência dele sempre foi de queda tá agora ele tá tentando dar uma uma reagida mas a gente ainda não sabe qual que é a a solução qual que vai ser aqui estaria interessante talvez pra uma ordem de de compra mas não vou fazer agora porque como eu falei não estudei não vi notícia hoje não fiz nada tô indo puramente pelo gráfico então por isso que eu falo tá é ok e a princípio era isso pessoal se vocês tiverem perguntas deixem aqui nos comentários tá a gente vai respondendo enfim conforme vai chegando sugestões enfim de próximos conteúdos que vocês queiram ver que a gente compila toda essa informação e vai criando aí uma vai criando as nossas apresentações com base nisso tá então fiquem à vontade pra dar suas sugestões tá novamente pessoal eu peço a gentileza de vocês darem like aqui no canal se inscreverem e ativar o sininho porque aí sempre que tiver webinar vocês serão notificados e podem assistir ao vivo tá então fiquem à vontade e novamente meu nome é Isabela e eu sou uma das gestoras de conta aqui na Ike Option pessoal agradeço a participação de todos tá e vejo vocês aí na próxima sexta-feira um excelente final de semana a todos até mais e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti